E aí, fantasmas! Semana passada eu mostrei pra vocês como seria se o Eevee ganhasse evoluções dos tipos fantasma, inseto, venenoso, lutador e normal. Como o Pokémon já possui Eeveelutions oficiais dos tipos água, elétrico, fogo, psíquico, noturno, grama, gelo e fada, ficaram faltando 5 tipos. Portanto, com a ajuda dos incríveis artistas da casa do Smeagol, hoje vamos ver como seriam Eeveelutions dos tipos dragão, voador, metal, pedra e terrestre. Então já me conta aí nos comentários qual o seu tipo favorito pra uma nova Eeveelutions e não esquece de se inscrever no canal pra ajudar na nossa meta de 1 milhão de fantasmas ainda esse ano. Lembrando sempre que a nossa principal parceira do canal é a Epic Game, a maior loja de card games do Brasil. Inclusive, nessa semana saiu uma nova expansão especial de Pokémon TCG, Fábulas Nebulosas. Produtos lacrados e cartas avulsas dessa coleção, tanto em português quanto em japonês, você encontra na Epic. Os links estarão na descrição, basta usar o cupom LIGENGAR pra pagar mais baratinho. Lembrando também que na descrição tem os meus links de afiliado da Amazon. Sempre que for comprar no site, lembra de clicar antes num desses links e depois procurar o produto que você quer. Qualquer compra feita dessa forma ajuda o canal. Mas agora chega de enrolação e vamos começar pelas Eeveelutions do tipo dragão. Essa aqui é o Langion. Design criado pelo Victor que faz essas miniaturas e que posteriormente foi transformado em desenho pelo Lucas Tadeu. Langion tem um corpo alongado que o ajuda a ser muito ágil em batalhas. A sua pele é coberta de escamas de dragão que o tornam extremamente resistente a ataques físicos. Além disso, usa sua cauda corpulenta pra desferir ataques e vibra seus bigodes para atordoar os inimigos. Continuando com o Hation do Surya Enzo. Essa Eeveelution draconiana possui postura forte e imponente, considerada por muitos como um símbolo sagrado de boa sorte. É um daqueles pokémons extremamente raros de serem encontrados na natureza selvagem. Seus bigodes são sensíveis e podem sentir as mudanças do ar e a aproximação de outros pokémons seres humanos através do calor emitido pelo corpo desses. A principal inspiração do Hation foi o Tatzelwurm, essa é uma criatura folclórica da região centro-sul europeia. Também tem como base o gato chinês Dragon Lee e em dragões chineses de uma forma geral. O El Melo fez o Sheinon, uma esbelta evolução pro Eeve que possui a habilidade de andar livremente pelos ares. Dizem que quando a luz do sol toca na sua pele, as escamas redondas começam a brilhar, fenômeno que pode ser visto a uma longa distância. Sheinon é um ótimo combatente em áreas abertas, pois consegue se movimentar livremente tanto no chão quanto no ar. Mas dizem que a evolução do Eevee pra esse pokémon é extremamente complexa de ser feita. O Cesar Hazek fez o Longion. Pra Eevee evoluir pra esse pokémon é preciso que ele seja paralisado especificamente pelo golpe Dragon Breath. E o efeito da paralisia precisa permanecer pra que ele evolua. É mais um pokémon com corpo alongado, esbelto e escamas super resistentes. Coincidentemente, a evolução do tipo dragão do Wellington Mesquita também se chama Longion. Ele foi inspirado no dragão chinês mais uma vez e precisa aprender o meteoro do dragão para que evolua. O corpo do Longion possui alta resistência a grandes pressões e passa a ter um porte muito grande. Dizem ser a maior e mais pesada Evolution. O Felipe Tatajiba fez o Drakion. Dizem que pessoas que avistam esse pokémon conseguem recordar lembranças boas nos momentos mais difíceis. O corpo ágil e esguio do Drakion permite que ele voe por grandes altitudes e percorra vários quilômetros mesmo não tendo asas e sequer tocando o chão. Além disso, Drakion tem a capacidade de andar sobre a água, o que o ajuda na hora de se alimentar, pois facilita a pesca de pequenos pokémon que vivem em corpos aquáticos. E por fim, o Danilo Leão fez o Panheon. Dizem que cada pelo do corpo do Eevee ao evoluir se torna uma escama diferente. E é assim que Panheon ganha essa verdadeira armadura de escamas. Muitas lendas são contadas sobre a existência desse pokémon, como por exemplo sobre a sua capacidade de falar ou as infinitas cores que suas escamas podem emitir. Uma que já foi descartada é sobre a possível rivalidade entre Panheon e Silvion. Na verdade, ambos se gostam e se protegem, além de terem extremo respeito mútuo. Vamos agora passar para o tipo voador e aqui o Victor também fez uma criação, o Brizion. Ele junto com o Lucas Tadeu deram origem a essa Evolution que é leve como uma nuvem, capaz de esticar as suas orelhas para usar como asas. Os pelos de Brizion em forma de nuvem ajudam ele também a flutuar. Possui natureza dócil e personalidade gentil. Todo mundo adora abraçar o Brizion para sentir os seus pelos macios. O Iago Freire fez o Elarion. Com asas majestosas e radiantes, Elarion é frequentemente associado a anjos, reverenciado como um símbolo de proteção e luz. A presença serena e a habilidade de voar com graça incomparável dessa Evolution inspiram e nutrem admiradores. É dito que Elarion traz esperança e tranquilidade para aqueles que enfrentam dificuldades. O Marcos Galão fez o Fideon, mais um Evolution do tipo voador que apresenta design extremamente elegante. Ele é conhecido pelo seu voo gracioso e pena e cintilante. Fideon voa pelos céus sem muito esforço, usando suas orelhas e caudas para planar silenciosamente. Ainda tem uma visão aguçada para avistar objetos distantes. É mais um Evolution que dizem trazer boa sorte, especialmente as suas penas. O Joshua Santos fez o Plameon. Apesar do tipo voador, essa Evolution não pode voar como um pássaro. Mas graças aos ossos extremamente leves e seu corpo aerodinâmico, ao balançar também as orelhas em formato de asas, plana, saindo por alguns minutos do chão. Plameon tem uma forte conexão com o ar e se protege de inimigos com rajadas de ventos e furacões grandes e pequenos criados pelo seu próprio corpo. Plameon normalmente vive próximo a lugares altos como montanhas, especialmente aquelas banhadas pelo mar. A Marina Rodrigues fez o Horizon, uma Evolution completamente adaptada aos ares e que possui pelos como se fossem tiras de papel, que justamente ajudam esse Pokémon a ser mais leve e consequentemente voar. Com a junção das longas tiras de suas orelhas e cauda, esse Pokémon pode se auto-envelopar ou abri-las como um véu e assim planar pelos horizontes. O mesmo físico frágil que ajuda esse Pokémon a voar também é o ponto fraco dele em batalhas. Para esse round tipo voador, temos o Diogo Palma com o seu Nimbion. Ele é conhecido por sua capacidade de flutuar e voar graciosamente pelos céus. Tem orelhas grandes e aerodinâmicas que permitem controlar o voo com precisão, enquanto a nuvem ao redor do seu corpo facilita a sustentação no ar. Esse Pokémon tem um comportamento brincalhão e adora explorar áreas montanhosas e campos abertos, onde pode aproveitar as correntes de ar ascendente. Mais um do Marcos Galão é o Plation, que abre as Evolutions do tipo metal. Na natureza, Plation é frequentemente encontrado em áreas montanhosas ricas em minerais, onde utiliza sua habilidade de manipular metais para criar abrigos seguros e se defender de predadores. Plation tem uma armadura metálica no corpo e um chifre de metal, inspirado num cavaleiro. É conhecido por sua alta defesa e formidável atitude em combate. O Felipe Teixeira fez o Guerrênion. Ao ser atingido por uma onda de ataques do tipo metal, os pelos do Eevee se fundem, fazendo com que todo o seu corpo vire metal e ele evolua para Guerrênion. Sua cauda torna-se uma broca capaz de penetrar até chumbo. Possuem personalidade confiante, altruísta e sonhadora, muito utilizados também em trabalhos de mineração. E o Jorge Cain fez o Gladion, que tem pelos compostos por cerdas resistentes e afiadas de metal, que mudam constantemente de forma. Curiosamente, essas estruturas não ferem treinadores e conquistam o afeto do Pokémon. Gladion consegue reagir a campos magnéticos e a cinética dos seus movimentos prevê ataques, permitindo o Pokémon reagir rapidamente. O metal da sua cauda dizem ser o mais puro de todos. Do tipo pedra, mais uma criação em parceria do Victor com o Lucas. Esse é o Patreon, a primeira forma evoluída do Eevee de tempos ancestrais que ficou milênios desconhecida. Sua cauda peluda, que fica enrolada como um caracol, esconde estacas pontiagudas, que o Pokémon usa para nocautear as suas presas, fazendo jus ao seu comportamento instintivo de uma fera pré-histórica. O Luiz Fernando Oliveira fez o Boldon. Esse Pokémon pedregulho possui pelos fofos que acumulam muitos sedimentos, fazendo com que se crie essa crosta rochosa por todo o seu corpo. A cauda dele é como uma casca oca de pedra que é capaz de envolver todo o seu corpo, tornando uma verdadeira bola rochosa que se torna imparável quando começa a rolar. E pra encerrarmos o vídeo de hoje, Fantasmas, vamos com as Eeveelutions do tipo terrestre, começando com mais uma criação do Marcos Galão, a Earthion. Essa evolução do Eevee é conhecida por sua resistência e conexão profunda com a Terra. Earthion possui pelos englameados que permitem a ele escavar com facilidade e se mover rapidamente pelo solo. Sua conexão com esse elemento ajuda muito o trabalho de agricultores. O Cesar Hazek fez o Deepion, que possui um corpo encurtado, que lhe proporciona muita agilidade, além de permiti-lo se esconder por inteiro dentro do próprio casco, uma ótima estratégia defensiva em batalhas. A ponta das orelhas do Deepion são tão duras quanto o seu próprio casco e podem ser muito perigosas tais quais as suas garras, principais armas ofensivas. E por último, o Mario Bulon fez o Faneon. O Pokémon Deserto é a visão dele de como seria uma evolução terrestre do Eeveel. Com um corpo magro e pelos que ajudam na sua adaptação ao clima rigoroso. Eles também adoram se enterrar na areia quente, são rápidos e muito fortes. Faneon consegue correr por dentro de tempestades de areia sem nenhum problema, pois tem uma visão preparada pra isso que permite ele não se perder, mesmo completamente cercado. E por hoje é isso, fantasma! Agora me conta aí nos comentários qual dessas Evolutions foi a sua favorita. Eu adorei fazer esses dois vídeos junto com a galera da casa do Smiggle porque eu sei que Eeveelution é um tema que todo mundo gosta. E eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo adoraria que uma nova fosse lançada em Pokémon Legends A ou quem sabe na décima geração de Pokémon. Será que isso vai acontecer, hein? Enfim, agora não esquece de deixar o seu like no vídeo, de conhecer o trabalho de alguns desses artistas cujos portfólios estarão na descrição e de se inscrever no canal pra gente chegar logo em um milhão de fantasmas. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima! Tchau, tchau!